E aí Saudações galera do pvz2 eu sou o GW seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje é o terceiro episódio jogando fases customizadas ou seja criadas pelos fãs membros aqui do canal inscritos também e o escolhido de hoje foi raízes o ADM líder lado discord ele fez três fases para mim estou com medo tá confesso para vocês que vindo do reis e não estou me sentindo confortável tá não sei porquê acho que ele deve deve ter preparado uma coisa absurdamente insana para mim com certeza eu vou sofrer bastante mas enfim já já nós vamos começar pretendo jogar três fases aqui nesse vídeo ok se você gostar peço que deixe o like se você ainda não foi inscrito do canal peço que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos ok ai vamos lá né modo do aventura já já vou mandar salvo para vocês tá quando eu joguei as fases do DK eu confesso que eu não fiquei tão preocupado como eu estou hoje tá não sei porquê mas fases do reis e me assustam a primeira que ele me mandou aqui foi na cidade perdida no dia 28 e vamos lá né ai senhor o que que vai acontecer nesse negócio da mais que eu vi lá ele comentando falando que ia tirar os adubos ia fazer não sei o que falei nossa ele quer me ver sofrer tá aqui vamos entrar já 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 eu mando salve aí pra vocês meu deus meu deus ah mas é claro né olha quem tá ali né por que que não ia ter a consultora enfim muito bem galerinha eu estou de volta não sei o que que vai acontecer tá montei esse deck aí vamos nessa ai 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 tem ali uma dispara ervilha inocente atirando no bloco de gelo já põe aí uma tripadeira vocês viram que tem o fitness aqui nessa fase né primeira vez que primeira vez que eu lido com o fitness fora da arena são duas hordas estão aparecendo ali os esses quadrados de terra escavados né onde eu não consigo colocar nada por cima então eu ainda não vou usar a urs aqui não que eu vou esperar mais um pouco pra conseguir colocar um quebrabo em cada fileira pelo menos assim eu evito muitos transtornos temos sóis coloca um aqui qualquer coisa tem a vinha ali pra me pra me socorrer tá acho que eu já posso usar a urs várias covas ali quebradas esse zumbi aí vai vai destruir aí enfim nós né não vai não sei se eu uso essa menta já de uma vez ó lá vem um monte de devorador protegido né com aquele negócio da patinadora só que não dá pra causar dano neles agora eles perderam o negócio usa a menta jogou o zumbinho matou alguns protege lá em cima zumbinho come a pera e judica e faleça olha a sacanagem chegou o fitness usa aí a urs será que eu vou ter que matar o fitness aqui ou não vai precisar poxa aqui nessa segunda fileira tá triste zumbi tá enchendo de cova a octa zumbi chegando lá ah meu deus onde que eu uso a vinha não sei onde é que tem espaço e e e e e e e e e lá vem a consultora e já morreu bem feito e tá aqui o fitness pode ir embora né já que eu não vou ganhar ponto mesmo se matar ele nem tô precisando de ponto então tá de boa a menta ficou pronta no momento exato então a gente usa ela aí sobrou um zumbi do jornal tão vindo aí devoradores do dia de São Valentim zumbi do jornal também usa a urs ali explode o devorador não sentiu nem cosquinha nossa mas esse zumbi tá resistente hein usa aqui agora ó e daí transforma todos eles que maravilha consegui passar aí da primeira fase do raise é até que foi foi de boa tá tá deixa eu mandar aqui mais um salve que parecendo o girafales aqui né deixa eu mandar mais um salve pra vocês na verdade é o primeiro desse vídeo e o escolhido foi o Matheus Gamer Matheus que já tá pedindo há um bom tempo né Matheus chegou o seu dia salve aí pra você maravilha vamos seguir pra próxima gostei né dos quadrados escavados que aí não deixa você plantar aqui foi bem divertido mas com que brabo as coisas ficam bem mais fáceis né maravilha agora a próxima fase que ele fez tomara que continuem aí seguindo o ritmo dessas primeiras lá no pântano jurássico vamos ver aqui espero raise que você tenha feito essa fase com amor no coração tá fase 20 e a próxima já é a sequência aqui a 21 vamos entrar ai ai produza pelo menos 4.500 sóis beleza devorador que não acaba mais tô na arena tá bom então vou botar meu deck já já eu volto tudo certo então galera eu não peguei plantas explosivas nem de canhão tá tô contando que isso aqui não é uma trollagem e realmente essas plantas não vão fazer nada e aí peguei um deck perfurante misto ali com corpo a corpo vamos nessa tem devorador que não acaba mais ali e eu tenho que produzir 4.500 sóis ok vamos ver aí o que vai aparecer espero que venha um zumbi só no início tá vindo mas tá bem lento vai por que que o zumbi tá vindo devagarzinho posso ficar preocupado com isso nossa eu peguei duas plantas ai ai peguei duas plantas corpo a corpo meu Deus olha o tamanho dos zumbis tá agora o zumbi ficou tudo doidão né rapidaço tá chegando na primeira horda e eu ainda ainda tô com a produção de sóis atrasadíssima usa aqui zumbis do nada começa a ficar rapidaço nossa mas eu também fiz um deck ataque de mini sortudos você vê que deu uma travada boa eita nós tá é bom que tá vindo ali cabeça de tijolo que a fase ainda a produção de sóis ainda tá super lenta tem que colocar mais coisa aí octozumbi olha lá em cima já não tem mais nada usa aqui vai tá vindo ali mais octozumbi protegido isso não é uma boa ideia ponhamento ok coloque isso daqui aqui nem vou usar a urz porque eles estão imunes quanto estão aí com esse efeito é meu deus do céu meu deus do céu ah não mas aí é sacaneja olá se foi a minha produção de sóis toda ah não senhor reise que tens contra produtores de sol ainda tá faltando uma leva ainda nossa já matou aqui como é que eu vou deixa eu gastar aqui pra ver se chega ali onde que ele quer tá 3.400 tem um devorador que tá ali vivo tira isso daqui daqui deixa pelo menos um vivo não que brabo não bate nele ainda não espera só mais um pouquinho jogou o zumbinho aí a gente põe ali a pera judica pra ele vai alguém faça sóis mais sóis beleza agora pode encolher ele aí feliz usa urze e morreu antes ele do que eu passei embora fiquei surpreso aí com a chacina das minhas plantas do nada aqui atrás deixa eu mandar mais um salve então e o escolhido foi Elracho McQueen salve aí pra você Elracho recompensa e falta mais uma fase maravilha é interessante nessas fases customizadas você que quer jogar isso daqui tá é só entrar lá no discord do canal o pessoal posta diversas fases lá pro pessoal jogar se divertir e você veja aí a possibilidade de coisas novas é imensa né a galera cria usa recursos do próprio jogo pra dentro das fases coisa que a EA já não usa há muito tempo deixa tudo muito mais dinâmico e divertido fase 21 agora vamos entrar aqui então espero que o pior não tenha ficado pro final vamos ver ok meu Deus ai ai pior que eu tava eu vi essa fase o pessoal falando dela lá aí eu fiquei não ele não vai botar ela pra eu jogar produza pelo menos 10 mil sóis nunca tenha mais que 40 plantas não gaste mais que 6 mil sóis não deixe zumbis pisarem nas flores e derrote 7 zumbis em 1 segundo achou pouco ou quer mais achei pouco reis podia ter botado mais ah ué senhor bom vou montar meu deck aqui então uma hora eu volto meus amigos eu estou de volta tá eu vou levar aí um deck barato já que eu não posso gastar muito sóis vou aproveitar perfuramento que é de graça e mais pra engolir os zumbis rápido vou tentar a sombreamenta e a urse também produzir sóis aí com o resto e vamos nessa que aqui é insanidade já põe olha só a quantidade de objetivos tá tudo ali em cima listado tem um adubo lá atrás bota aí na frente vai tá vindo um cabeça de pirâmide ali chegando um cabeça de barril eu posso perder planta né não tem objetivo de perder planta não olha só o fitness vem na fileira de baixo tá peguei uns adubos aí mas esse touro aí se aproximando que isso peraí mata aqui cheio de adubo eu não sei nem o que fazer com os adubos tem um negócio ali pra fora da tela não tô conseguindo ver nossa onde que ele jogou nossa tá aqui não vai adiantar que ele não engole robô né meu Deus meu Deus usa aqui eu já nem sei mais o que eu tô fazendo tá nossa pescador tá puxando ali ó eu fiz ali a matança dos zumbis eu não produzi os sóis produzir nem sei ah peru as oi Ai, 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 sem brincadeira, quase chorei de rir, ai meu Deus, porra, Reise, tá doido, hein, Pior que eu já nem vi mais onde é que tava a produção de, onde é que tava a produção de sóis, onde é que eu tava, ai, vamos de novo, meu Deus, Ai, eu não tava esperando aquela leva de perugas ali não, eu tava procurando onde é que tava o meu contador de sóis, porque eu não sabia se, Se eu tava com a produção de sóis adiantado, se eu não tava, meu Deus, ai, ai, tá bom, deixa eu ver aqui, tá, eu vou manter esse deck aí mesmo, tá, Pior que eu precisava de alguma coisa pra segurar o zumbi ali, porque a produção de sóis tava bem lenta, mas deixa assim mesmo, vai, vou tentar me virar aqui nesse início Ah, tá, 425 Beleza É porque ficou na frente da... ele passou a barra de... do zumbi lá pro canto, é tanta informação na tela Que dificultou a visualização, né 750, beleza Ai, ai É, reis Ah, ué Mal começou Ainda nem botei que brabo em todas as fileiras Põe a menta aí 1500 Lá vem o... o All Star Lá vem Touro Matei os... os zumbis ali que ele pediu Eu vou produzir sóis aí rápido Nossa Senhora Usa aqui a... a Urzi Fazer aqui uma fileira, produção tá em quase 5 mil Zumbinho Quase que caiu em cima da planta Tá, deixa os robôs Finalmente Vai, adubo Nossa Veio aí a leva de... A leva de zumbinhos Tá, como é que tá a produção de sóis Ainda não tá nem na metade Agora que vai vir a... a leva de perus assassinos Tá, ainda não tá nem na metade Vamos lá Produção de sóis Capricha aí Põe aí que eu acho que... Não vai pisar não, né 6 mil e pouco ainda Tem zumbi pra caramba Tá, tem um devorador vivo lá em cima O meu ali morreu Só posso colocar mais 6 plantas Tá cheio de devorador ali embaixo Ah, meu Deus Não pode matar não 8 mil e pouco 8 mil Posso colocar mais plantas Não Por quê? Pô, o devorador morreu do nada O que que matou ele ali? Ah, ele caiu de maduro e morto Pô, vamos de novo Ai, ai Tá vendo? Tinha que ter arrumado um jeito de segurar ele ali O devorador caiu Sanidade mental, véi Pior que eu nem vou trocar nada aí não Porque todas as plantas foram muito úteis Ali no final era só eu ter segurado um pouco mais Eu não segurei, né Coloca assim Usa aqui já pra quebrar essas covas Daí já me dá sol logo Fazer uma fileira de quebrabo 1.300 Beleza Todas as fileiras estão um pouco protegidas Lá vem o fitness Bota aí logo A menta Antes que ele lote de mais coisa Não tá acelerado não, né Mata aí o povo Deixa eu fazer aqui mais sóis Quanto antes Tem bastante adubo, né Ele falou que ia tirar o adubo Mas graças a Deus não tirou Se não ia dar ruim Coloca aqui Aqui é o momento que eu tenho que usar Adubo na pera judica Assim que esses robôs saírem ali Já usei Engole aí os devoradores Matou Beleza 4.500 ainda Lá vem a última horda Deixa eu colocar aqui Outra adubo na pera judica Gente do céu Quando o dedo não vai É uma tristeza Bota aí, vai 4 plantas Ainda tá em 5.000 Tá, ali não vai pisar na flor não Zumbim tá caindo antes Põe mais Põe mais Bota mais 7.000 8.000 O meu ali 8.000 e pouco Posso botar mais plantas Ah, meu Deus Deixa o devorador vivo Não morre não O devorador Aguenta aí Isso Peida Deixa todo mundo atordoado Posso ainda botar um monte de planta Então tá de boa Peida você também Zumbim 9.300 Vamos logo Trepadeira Força na peruca Minha filha Antes que ele chegue ali Pise na flor Posso colocar mais planta Posso gastar sol também Broto dourado Lá se foi a produção E lá se foi o devorador E eu ganhei Muito bem Antes de pegar aqui Essa pinhata Deixa eu mandar o último salve Desse vídeo E o escolhido foi Hugo Gomes Salve aí pra você Hugo É senhor raízes Essa daqui Foi brabo Aí também Aquela hora Eu perdi de burrice Eu tinha que ter deixado Aquele devorador vivo E daí Igual eu fiz aqui agora Aí ia dar pra fazer Mas a primeira rodada É uma doideira Você não sabe Onde é que tá Cada coisa Você tem que ficar olhando Pra tudo que é lado Enfim Muito obrigado aí Raze Pelas fases Ó Cinco objetivos Concluídos Podem fazer mais fases aí A galera continua produzindo Em breve Jogarei mais aqui E como eu disse Se você quiser jogar Alguma dessas fases de hoje Ou então Dos vídeos iniciais Eu já joguei fases Do Eduardo E do DK É só você entrar lá No Discord do canal Tá Eles postam lá Tem essas e muitas outras fases Futuramente Jogarei mais Ok Muito obrigado então A todos que assistiram esse vídeo Se você gostou Peço que deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Tchau Tchau Vejo você no próximo vídeo Eu fui E aí Tchau 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 Tchau